Olá, bem-vindos de volta. Nessa nossa aula, neste vídeo de agora, nós vamos dar uma olhadinha nas funcionalidades do Google Earth Pro. Bom, ele é fácil de instalar, não tem muito mistério, essa versão Pro já se encontra disponível gratuitamente, não tem mais licenças restritas. Então, vocês podem baixar e quando vocês abrem, normalmente essa é a tela inicial. Aqui no nosso canto inferior esquerdo, nós temos as camadas possíveis de serem mostradas aqui no nosso, na tela de visualização. Eu só queria dar algumas informações básicas acerca de como o Google funciona. Se a gente marca aqui essa caixinha de mais, a gente consegue enxergar as imagens de satélites que compõem as imagens do Google. Então, o Google, na verdade, demora para carregar, claro, né? E assim é para o mundo inteiro. Então, vocês podem perceber que esses quadradinhos que aqui estão, tanto os menores como os maiores, ele representa uma imagem de satélite, uma cena de algum satélite. O Google é um mosaico de imagens de diferentes satélites e por isso que a gente tem em determinadas regiões do globo terrestre imagens de alta resolução ou de altíssima resolução e em outras partes imagens com média resolução espacial, média ou até baixa. Então, não são imagens em tempo real. Se a gente quiser saber, por exemplo, vamos aqui chegar na área que a gente está mais familiarizado, se a gente quiser dar uma olhada nas informações das imagens, a gente tem aqui, por exemplo, as datas das imagens, várias, né? Essa aqui de 2008, né? Várias de 2008, de 2007, de 2003, né? Nós temos outras que são mais recentes. Se a gente, se quisermos identificar a imagem, é só a gente clicar aqui nesse globinho aqui para o centro dessa imagem aqui, desse quadradinho laranja, a gente é direcionado para as informações deste satélite especificamente que está compondo, que está fazendo um mosaico dessa parte do globo. Então, é a data de 9 de dezembro de 2011, o satélite é o spot. E aqui, enfim, minha internet, ela não está adequadamente boa hoje, acho que, enfim. Mas você teria também outras informações, né? Uma amostra da imagem aqui, né? E assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia de como que funciona o Google. É só clicar aqui também, ó, spot de outra data. E assim a gente tem as informações do satélite. Nesse aqui são algumas, aqui nesse mais a gente também tem informações. É só abrir essa caixinha aqui. Então, a gente tem nome dos lugares, parques, enfim, muitas outras informações. A gente pode deixar só essa cobertura digital globe, se a gente quiser ter as informações das imagens. Bom, eu vou desmarcar aqui essa caixinha de mais, para não ficar tão pesado. E a gente vai, então, começar a dar uma olhadinha nas funcionalidades disponíveis aqui. Primeira coisa, eu queria que vocês observassem que o meu cursor aqui, conforme eu mexo o meu mouse, eu tenho aqui nessa parte inferior da janela de exibição, eu tenho a latitude e a longitude. Neste meu caso aqui, aqui elas, ambas estão em graus decimais. Mas isso eu posso alterar, se eu vier aqui em ferramentas, opções. E aqui eu tenho essas cinco, cinco opções para mostrar as coordenadas, né? Graus decimais, graus minutos de segundos, graus em minutos decimais e UTM, que é a projeção plana, né? Universal transversa de mercado, né? Se eu aplico aqui, eu já tenho outra, outra forma de expressar a minha localização, as coordenadas, tá? Eu vou manter ali os graus decimais. E aqui, a gente pode começar trabalhando inserindo pontos de interesse. Por exemplo, eu posso verificar na minha área de interesse, de trabalho, aqui por exemplo, né? A laguna Manguaba, aqui é Marechal Deodoro, né? Se eu quiser começar a demarcar pontos que possam, que são interessantes para o meu trabalho, né? Eu posso utilizar o Google Earth para isso. Então, aqui eu tenho, ele tá carregando, ele vai ficar com uma resolução um pouquinho melhor, mas aqui está o campus Marechal Deodoro, né? Então, é o IFAL Marechal Deodoro nessa área. Se eu quiser marcar este ponto aqui, eu venho aqui nesse menu, nesse alfinetezinho, e eu posso adicionar o marcador. Quando eu clico no marcador, ele abre essa janela, novo marcador, e ele também insere aqui no centro da minha tela, o marcador, que eu posso clicar e arrastá-lo para a área, né? Para o ponto que eu tenho interesse de marcar. Observem que conforme eu mexo o marcador, a minha latitude e a longitude aqui na janelinha, ela também se altera. Então, eu escolho o local, tá demorando muito para carregar a imagem, eu vou colocar aqui mais ou menos, só para a gente ter esse vídeo aqui. Então, eu vou colocar, posso escrever o nome aqui, IFAL MD, que é Marechal Deodoro, e eu tenho as coordenadas desse local. Posso adicionar uma descrição, posso mudar o tipo do alfinetinho, do marcador, que é só clicar aqui, eu posso escolher, né? O que melhor representa aqui a minha localização. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, posso mudar a cor dele e alterar o ícone. Posso, aqui também é o alterar a cor, alterar a cor do rótulo, quer dizer, do que está escrito também, eu posso alterar, por exemplo, posso aumentar o tamanho. Essas são as informações, a seta, né? Deste ponto, enfim, eu marco aí o meu ponto.